Há 11 anos, Amarildo perdeu o movimento das pernas depois de levar um tiro nas costas. Desde então, raramente sai de casa. O acesso dificulta ainda mais a locomoção. Segundo ele, há 7 meses, está sem nenhum tipo de assistência por parte da prefeitura, sem contar os inúmeros pedidos de transporte para a fisioterapia. O prefeito não me dá ambulância e quando eles conseguem ir lá no Itaulá, o prefeito não quer uma ambulância e fica nessa luma aí. A marcha empurra para lá, um empurra para o outro e não resolve nada. Além de Amarildo, esse aposentado de 63 anos também reclama na justiça que o tratamento de fisioterapia foi interrompido, sem nenhuma explicação. Os dois eram atendidos pelo programa de saúde Qualist da prefeitura de Taubaté. Com isso, a Defensoria Pública ingressou com ações contra a administração municipal, onde questiona a paralisação. São paraplégicos, né, que se locomovem com cadeiras de roda e são pessoas extremamente pobres que dependiam com exclusividade da prestação de tratamento de fisioterapia na rede municipal de saúde pelo programa Qualist. Esse tratamento foi rompido e eles ficaram abandonados à sua sorte em suas moradias. A coordenadora do programa de saúde da família de Taubaté explica que o atendimento mudou e os pacientes passaram a ser atendidos pelo PSF, implantados nos bairros. Além disso, eles teriam novas consultas marcadas. Quando o PSF foi implantado nesses dois bairros, Caieiras e São Gonçalo, já havia o Qualist. E tão logo foi implantado o PSF, o Qualist deu alta para esses dois pacientes. O PSF, ele não possui no quadro de profissionais ou fisioterapeuta. Em 2009, nós tivemos uma fisioterapeuta que ela ia nas casas, né, e ela foi, deu o início da avaliação e de todo o tratamento que eles necessitavam. Alguns foram encaminhados e outros foram orientados para se fazer no domicílio. No caso dos dois, eles foram orientados para se fazer no domicílio. Ainda de acordo com a coordenadora, a defesa já foi enviada à justiça. Mesmo assim, a Defensoria Pública entrou com um novo recurso. Nós estamos postulando uma fixação de uma multa diária de cerca de 5 mil reais por dia de descumprimento.